Bom, gente, vamos então dar início à nossa aula 3, sempre mantendo aquela linha de que o minicurso Pasolini e o século XXI é um minicurso para dar subsídios para aqueles que estão acompanhando o seminário. Pasolini é um autor muito difícil, é um autor que precisa desses subsídios para que a gente possa se aproximar um pouco, saber ler, interpretar os filmes dele. E essa é a função do minicurso. Agora, é claro que só o minicurso por si só não vai dar condições para que a gente consiga esgotar a riqueza, a riqueza da obra deste autor. É um autor que, como nós temos discutido nas duas aulas passadas, ele tem um perfil político, cultural, estético, de fazer um enfrentamento da sociedade, da sociedade burguesa, da sociedade burguesa na Itália, como ela se constituiu depois da Segunda Guerra Mundial. E Pasolini é daquela geração que se formou no período da reconstrução italiana, que militou no Partido Comunista Italiano, que lidou e que tinha como horizonte político a luta de classes. Um autor que nós, hoje, poderíamos considerá-lo e, de fato, ele foi um autor subversivo, revolucionário, no sentido amplo, não apenas no sentido político, mas no sentido cultural. O que é o mais difícil, você ser revolucionário no sentido cultural, fazer a crítica da cultura no interior da qual nós nos desenvolvemos. Então, nós vivemos no tempo, depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, talvez as gerações, essas gerações mais novas, elas tenham esquecido do significado desse termo subversivo e revolucionário. hoje nós vivemos numa era onde essas perspectivas ideológicas, políticas, de crítica da cultura, da cultura burguesa, elas se perderam, no sentido mesmo que nós vivemos um tempo de derrota. Nós ainda estamos imersos num tempo de perplexidade. Desde a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, 30 anos depois, as sociedades, a esquerda, a esquerda marxista, a esquerda comunista, ela ainda está numa perplexidade, não ainda muitas vezes, e na maioria das vezes, essa esquerda ainda não conseguiu entender o tempo que nós vivemos hoje. Um tempo do sociometabolismo da barbárie. Um tempo onde as pessoas esqueceram. Essa nova geração não é que ela esqueceu. Essa nova geração foi alienada, inclusive, da perspectiva de classe, porque está imersa na ideologia do identitarismo. Os partidos, os partidos de esquerda, passaram por um transformismo que perderam essa dimensão subversiva e revolucionária. Ninguém fala mais em revolução. Estava até vendo hoje um livro que saiu pela editora... Uma dessas editoras aí de esquerda, o livro intitulado A Revolução Será Feminista. Quer dizer, é um título muito sintomático. É um título muito sintomático, porque é, inclusive, organizado por uma ex orientando... Uma ex orientando a minha. Eu não vou falar nomes aqui para evitar problemas, mas foi me orientando aqui no mestrado em Ciências Sociais da Unesp. de Marília. De esquerda, né? Ligada ao PSTU. E publica um livro com esse título, A Revolução Será Feminista. Quer dizer, se perdeu toda a perspectiva, então, da Revolução Socialista. porque a esquerda se reduziu ao particularismo das identidades. Não se tem... Se perdeu essa perspectiva da classe. E isso, de um certo modo, é sintomático desse tempo, vamos dizer, dessa era neoliberal, onde você não apenas esquece, porque esquecimento pressupõe que você tenha vivido e esqueceu, mas essa geração mais nova, que não viveu aquele tempo, ela está alienada dessa perspectiva que ainda move o mundo, porque o mundo ainda é o mundo do capital. O mundo ainda é o mundo da luta de classes. O capital sabe disso. Só a esquerda que não sabe, porque ela renunciou a estar alimentando essa perspectiva subversiva e revolucionária, principalmente no campo da cultura. Eu falo no campo da cultura porque seria muito fácil eu falar no campo da política, porque geralmente se fala subversiva e revolucionária, você pensa o campo da política. Mas é muito mais difícil você fazer a crítica da cultura. A crítica daquela cultura no interior da qual nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, criamos, inclusive, a nossa identidade pessoal, as nossas perspectivas, a nossa visão de mundo. E Pasolini tem esse caráter de um autor subversivo e revolucionário, mas no sentido radical. Radical no sentido de que ele está lidando com o metabolismo social. É por isso que os filmes dele, a partir de um certo momento, aquilo que eu tenho colocado aqui, o cinema de Pasolini, que começa lá em 1961, com a Catone, depois Mama Roma, o Evangelho segundo São Mateus. Mas a partir daí, o cinema dele começa a dar uma virada para uma perspectiva mais radical, no sentido de fazer a crítica do metabolismo social, das classes sociais. A crítica da burguesia, mas a burguesia não como uma classe, uma classe econômica, mas a burguesia como uma classe social, uma classe cultural, um modo de vida, um modo de vida burguês. Essa é a questão. Quer dizer, o que é que Pasolini critica a partir... e nós podemos até estar colocando assim uma data, um filme, o filme que nós discutimos ontem, É de Porrei, ele já sinaliza uma virada com os filmes, inclusive, que nós iremos ver depois. É de Porrei, Teorema, Pó Silvia, quer dizer, você tem uma série de filmes aonde a temática é uma temática mais densa, mais complexa, porque ele vai se apropriar, ele vai se apropriar da tradição literária, da tradição mitológica do Ocidente. Ele vai se apropriar da... Ele vai investigar, através dos filmes, as relações sociais. Ele vai criar personagens que são personagens que desvindam essas entranhas dessa ordem, a ordem burguesa, que estava passando por um processo muito profundo de mutação. Nós estamos vendo ali naquele período o ápice do desenvolvimento do processo de consumismo desenfreado que acabaria por destruir todos aqueles valores que ele considerava importantes na cultura italiana. Daquela geração dele que ele viveu lá no pós-guerra, ele pegou uma Itália que tinha valores que ainda tinha essa dimensão na perspectiva dele. Nós podemos dizer uma dimensão do sagrado. Talvez a gente possa dizer que Pasolini, ele exagerava, mas não é que ele exagerava, é que ele queria fazer o contraste entre aqueles valores, aqueles valores, aqueles valores de uma sociedade, de uma tradição, de uma tradição mítica, de uma tradição religiosa, de uma tradição cultural, que se colocava, inclusive, essa ideia do companheirismo, essa ideia da comunidade. Eu diria que ele está na linha de vários autores e pensadores, Pasolini está nessa linha, que é um crítico da modernização, da modernização capitalista, da modernização do capital. A gente poderia até aqui fazer todo um elenco de autores que eles fazem esse contraste entre comunidade e sociedade, entre o tradicional e o moderno. E Pasolini, ele percebe isso com muita clareza, porque a Itália, vejam bem, a Itália, após a Segunda Guerra Mundial, ela passa por um processo de reconstrução e tem uma modernização muito acelerada. A Itália, na década de 1950 e na década de 1960, ela cresceu a taxas do PIB muito superiores a qualquer outro país europeu, França, Alemanha. essa velocidade, ela significou de um certo modo esse processo desenfreado do neocapitalismo. Então, vejam bem, ele, Pasolini, e não é só ele, se a gente for ver o cinema italiano dessa década de 1960, é um cinema que, se você for ver os grandes autores aqueles velhos, aqueles grandes autores mais velhos, mas ele, mesmo Pasolini, que não era dos mais velhos, ele era da geração inclusive nova, Pasolini era o cineasta que era da mesma geração de Humberto Lutti, dos irmãos Taviani, do Marco Bellocchio, ele era dessa geração, vamos dizer, do novo cinema italiano, vamos pensar, é década de 1960, ele não era da geração, por exemplo, de um Felini, de um Visconti, ele era dessa geração mais nova, mas ele tinha, de um certo modo, pela sensibilidade estética, ele tinha essa percepção muito aguçada de um tempo que estava chegando, um tempo novo, e um tempo novo que estava de forma desenfreada, avassaladora, estava sepultando aquela Itália, aquela Itália que ele se formou e que ele conheceu e que ele viveu e que ele via ainda, resquícios disso, na periferia de Roma, principalmente nas camadas populares que ainda guardavam certos valores, mas que a burguesia estava se expandindo, os valores, o modo de vida burguês estava se expandindo, estava levando junto, estava junto com esse modo de vida do consumo, do consumismo, do fetichismo da mercadoria. Então, vejam bem, esses elementos faziam com que autores como o Pasolini, mas se nós formos ver, por exemplo, o cinema de um De Sica, um cinema de um Fellini, esses autores, os filmes, eles já têm uma dimensão de uma nostalgia, vamos dizer assim. Muito claro o exemplo de Fellini, Federico Fellini. Federico Fellini, ele entra a partir da segunda metade da década de 1960, num verdadeiro surto de nostalgia, de memória, que vai culminar, por exemplo, com a Maccord, que é um filme de 1973, mas também com Roma e com todo o cinema de Fellini, até mesmo lá no final da década de 1980, Fellini, ele está, tem uma visão muito pessimista da Itália capitalista, moderna, e de um tempo que não volta mais, aquele tempo que ele viveu lá no pós, após a Segunda Guerra Mundial, onde a Itália ainda mantinha uma tradição de algumas regiões de um país agrário, de comunidade, de laços sociais, e que ainda não tinha abraçado o americanismo, porque, na verdade, é disso que se trata. Quando a gente fala em neocapitalismo, a gente está falando em americanismo, americanismo, aquilo que o Antônio Gramsci, lá na década de 1930, ele já tinha percebido como sendo um movimento histórico voraz que já estava começando na América do Norte. Aí escreveu nos cadernos do Cássere, aquele texto do Americanismo e Fordismo, mas isso só iria se expandir depois da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é muito interessante, este sentimento, porque, na verdade, o artista é movido pelo sentimento, não é só pela razão. O sentimento é a sensibilidade estética, é a capacidade de traduzir através da linguagem, por exemplo, a linguagem, a linguagem literária, a linguagem pictórica, a linguagem visual, cinematográfica, nos filmes, no cinema, essa sensibilidade desses novos tempos. Então, vejam bem, Pasolini, ele entra no cinema, ele começa a fazer filmes em 1961, embora tenha produzido roteiros já, desde pelo menos 1955, ele tem colaborado com vários diretores, inclusive com Fellini, em 1956, ele é um dos colaboradores mais próximos de Federico Fellini, muito amigo de Federico Fellini, e Fellini reconhecia naquele jovem, porque em 1955 Pasolini estava entrando aí nos seus 30 e poucos anos, para falar a verdade, em 1955 ele tinha 33 anos, então, era um jovem, era um jovem que estava começando, já estava se projetando, estava se projetando já com com os seus com os seus romances e com os seus roteiros, ele estava colaborando já, pelo menos desde 1954, que já estava sendo reconhecido, mas ele vai fazer o primeiro filme em 1961, e o segundo filme em 1962. em 1963 ele vai fazer outro, mas é um média-metragem, La Ricota, né, e vai começar a filmagem, preparar a filmagem do Evangelho segundo São Mateus, que ele vai lançar em 1964, que inclusive o filme vai receber o Prêmio Leão de Prata, né, vai ser, quer dizer, vai de um certo modo, ele vai projetar Pasolini como aquele intelectual que tem esse diálogo entre, né, quer dizer, isso é muito interessante, ele faz ali esse diálogo entre católicos e comunistas, né, é um filme muito curioso, e ele, e ele, vejam bem, Pasolini, ele, ele não acredita em Deus, ele é um comunista, mas ele é o comunista mais religioso que eu já conheci, né, porque ser religioso não significa que você tenha, que você pertença a uma igreja, né, a igreja católica, né, essas instituições são podres, né, ele tinha uma crítica tremenda a essa institucionalidade católica, que ele comparava inclusive a crime organizado, né, que degradava, corrompia a mentalidade popular, mas o fato é o seguinte, nos filmes dele, nunca, nós não encontramos nenhum cineasta, grande cineasta, grande autor, onde você tenha tantos temas, tantos temas, temas cristãos, essa ideia do sagrado, né, mesmo no primeiro filme, a Catone, nós encontramos isso, no segundo, Mama Roma, né, que praticamente ali a imagem de Cristo está muito forte, né, no Evangelho segundo São Mateus nem se fala, né, ali já é é o Cristo proletário, né, é um Cristo que tem uma religiosidade que não vem daquilo que é dito pela pela Igreja Católica, mas é de uma forma muito sutil ele coloca isso, né, naquelas cenas em que o Cristo enfrenta os fariseus, fariseus hipócritas, né, ali é uma crítica do poder, do poder clerical, do poder político, enfim, é um dos filmes mais subversivos da história do cinema, e tratando de Cristo, de Jesus Cristo, porque, na verdade, Jesus Cristo é o grande mito do Ocidente, é o grande mito do Ocidente, e Pasolini, ele tem uma relação muito cara com os mitos, ele respeita muito os mitos, e isso nós iremos ver depois, quando ele vai dar aquela inflexão para essa fase, né, do, é do Pasolini Corsari, o Pasolini Herético, né, ele vai iniciar essa fase, essa aproximação com essa nova abordagem de crítica da cultura, da cultura italiana, da cultura burguesa, tratando de um mito, de um mito, que é Edipo Rei, e o mito vai estar presente em todos os próximos filmes, de alguma forma, né, essa relação entre o sagrado e o profano, não é que ele abandonou o sagrado, é que ele vai encontrar no profano essas dimensões do sagrado, que estão sedimentadas por esse processo de desenvolvimento do capital, né, inclusive aquela cena final, uma das cenas lá de Teorema, né, quando a quando a empregada doméstica, ela, ela é enterrada, né, pela própria mãe, agora o nome dela, me falta o nome dela, mas, eu não sei se o Lobato lembra o nome da empregada doméstica, mas quando ela é enterrada pela própria mãe, ela está lá, é a representação do, do sagrado, sendo enterrado, e ao lado só tem uma poça de lágrimas, porque é isso que ele está tentando mostrar, a civilização do capital é a civilização de uma, do profano, mas de um profano alienado, de um profano que é a pior forma de materialismo, que nega qualquer forma de transcendência, é a Emília que ela chama a empregada, é Emília, é Emília, obrigado Lobato, Emília, então é o seguinte, vejam bem, né, para Pasolini, o sagrado é aquilo que tem dimensão de transcendência, né, não é aquilo que diz respeito a uma, a uma sacralidade alienada, que foi explorada inclusive pelas religiões, o sagrado é essa dimensão da transcendência, do imediato, né, é a dimensão mítica e ele vai explorar através da, né, através dessa apropriação que ele vai fazer da, das tragédias gregas, isso é muito interessante, essa forma, ele como artista, hoje nós vamos estar discutindo Medéia, né, é uma peça do, do Eurípides, ontem discutimos Édipo Rei, de Sófocles, quer dizer, é interessante nós vermos como é que ele se apropia dessas, dessas peças, porque na verdade interessa para ele fazer essa reflexão sobre o tempo histórico que ele vive, e talvez esse seja o maior desafio nosso, evidentemente nós temos muita dificuldade, como eu falei para vocês, a dificuldade nossa de um autor como o Pasolini, né, de um cinema autoral, né, porque na verdade ele é da, de uma época que você tinha, né, o cinema autoral, né, você ia assistir um filme de Pasolini e era de Pasolini, não era dos, 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 dos produtores da, da, da Metro Goldemeyer ou da Columbia Pictures, não era filmes de Hollywood, aonde você não tem mais cinema autoral hoje, hoje está muito difícil você assistir um, um filme autoral, você assiste, você nem, nem pensa, nem sabe que é um diretor, porque pouca diferença faz, e geralmente o diretor, ele é meramente um, um burocrata do estúdio, da empresa que ele, que ele trabalha, que ele, organiza aquele, aquela produção cinematográfica, que no final é, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, você vê um filme de Hollywood e não tem muita, não tem muita diferença, tem ali, é óbvio, tem a diferença de enredo, mas, mas, em termos formais e até de conteúdo, é a mesma coisa, é como se fosse a mercadoria, né? Você tem a, 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 a redução da forma, né? Mas o cinema autoral, ele, ele tem outra carga, outra carga estética, outra relação, né? vocês imaginem na década de 1960, você ir para o cinema, né? Você assistir filmes que você, a primeira coisa que você perguntava assim, esse filme é de quem? Ou aí você não pergunta mais, esse filme é de quem? Você pergunta, qual é o título do filme, né? Então, quer dizer, o cinema autoral, ele, ele tem essa, essa marca do autor e o autor como sendo uma artista no sentido pleno? E no caso de Pasolini, eu até diria, eu não conheço nenhum cineasta que tenha essa riqueza de interfaces com a arte. Ele não é só um diretor de cinema, ele é um escritor, poeta, jornalista, inclusive, ele faz, ele escreve artigos para jornais, revistas, é um intelectual, ele participa da discussão pública, ele fala da vida pública, do que está acontecendo na Itália, no mundo, dá opiniões, controversas, aí vocês comparem com outros diretores de cinema, quer dizer, e outra coisa, ele, como eu coloquei para vocês, ele chega tardiamente, né, ele vai fazer filmes depois de mais de 10, 10, 15 anos que ele já é poeta, ele já é escritor, ele já tem um, é uma reputação no mundo cultural italiano. Então, vejam bem, são essas particularidades que, às vezes, numa semana como essa, né, que nós estamos discutindo Pasolini, no século XXI, nós temos que estar articulando, conhecendo essas diferenças. Eu não estou dizendo que nós estamos tratando com um autor óbvio, né, que você não possa discordar, que você não possa, inclusive, não gostar de algum aspecto, de, né, de alguma abordagem, não, não é isso. Eu estou tentando situar, e isso é importante, porque esse minicurso, ele tem essa função. Eu estou, eu, eu evito, inclusive, fazer análise crítica dos filmes, porque os filmes que a gente vai ter agora, a partir das 20 horas, né, nós vamos ter essas, essas análises, né, eu evito estar discutindo, por exemplo, desde a segunda-feira, quando nós conheçamos, né, nós, nós começamos, então, eu, eu evitei fazer considerações críticas, análise crítica lá do, né, do Teorema, do Edpo Rey, né, e hoje Medeia, amanhã, Mama Roma, né, sexta-feira, Salou, né, e aí no sábado, vamos concluir com análise crítica do filme Acatone, eu vou estar concluindo, fechando o seminário, com análise crítica desse filme, mas eu vou fazer análise crítica lá na conferência, não vou fazer agora no minicurso, o minicurso é mais para dar uma visão panorâmica da vida, da obra, do autor, né, colocando o Pasolini, assim, no palco, para dar informações sobre a trajetória dele, né, então eu estava falando aqui dessa, dessa virada de 1967, e eu estou dando uma interpretação da linha do tempo, da trajetória devida do autor, né, um autor que é filho do tempo histórico, né, e eu tenho ressaltado desde o começo, né, eu pelo menos penso assim, se você lida com obra de arte, se você lida inclusive com obra científica, temos que levar em consideração o tempo histórico de produção dessa obra, né, porque tanto a ciência como a arte, elas podem ter diferenças, né, no aspecto da ciência, ela é desantropomifizadora, a arte, ela é antropomorfizadora, tal, tem essas diferenças formais, mas, no aspecto mais radical, elas pertencem a um tempo, inclusive no caso da ciência, até para nós pensarmos, por exemplo, se a gente for ler a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, é importante saber que ela foi publicada num certo tempo, aonde esse artigo que Einstein publicou, muito original, causou um tremendo sucesso e impacto pelas próprias condições do desenvolvimento da física na época, né, então, quer dizer, é muito interessante a gente resgatar, eu sempre faço isso, quando eu estou lendo um texto ou assistindo o filme, a primeira pergunta que eu tento ver, eu sei, que ano é esse filme? O que é que estava acontecendo em torno daquele autor, daquela situação ali? Porque ali você vai encontrar fragmentos que vão dar sentido, principalmente se for cinema autoral, cinema autoral, né, e no caso de Pasolini, 1967, então, eu tenho tomado como, né, uma data importante em termos de mudança, de abordagem, de movimento para lidar, até pela conjuntura daquele tempo histórico, né, eu já coloquei para vocês que tem, que tem algumas datas que elas são importantes, eu estou tentando pontuar aqui, né, uma delas, 1955, já falei para vocês, é o período onde, na verdade, né, o que é que aconteceu em 1955? Pasolini publicou seu romance Ragaz e Devita, Meninos da Vida, né, que foi um verdadeiro evento literário, ali marcou, projetou o autor, a partir dali, Pasolini seria Pierre Paolo Pasolini, né, foi um escândalo, foi um escândalo, inclusive o Partido Comunista condenou aquilo, né, e é interessante que em 1955 ele começou a amizade com Alberto Moravia, com a Elza Morante, a mulher do Moravia, que é uma amizade muito importante, Moravia era um grande escritor italiano, né, Moravia passou a admirar aquele jovem, passou a admirar aquele jovem, não tão jovem, 33 anos, mas era jovem sim, certo? Então, a partir daí, 1955 é uma data nós temos que tomar como de inflexão, você sabe aquelas datas na vida da gente que a gente dizia, olha, a partir daqui é que eu me projetei, né, uma outra data, vamos dizer, o que vem depois, é, na verdade, são frutos, né, 1961 é a data que ele lança, né, ele, ele, ele filma a Catone, né, que tem um grande sucesso imediato, mas tem uma coisa curiosa em 1961, Pasolini descobre a Índia, ele visita a Índia, ele vai junto com Alberto Moravia e a Elza Morante fazer uma viagem à Índia, né, lá no fim de ano, né, de 1960, ele vai, ele visita a Índia, então ele passa a ter uma visão do terceiro mundo, isso é muito interessante, porque depois, mais adiante, a gente vai ver como isso vai rebater, inclusive na capacidade dele de estar fazendo o diálogo, quer dizer, o mundo de Pasolini não era meramente o mundo provinciano, né, aliás, é um, é um autor que ele vai saindo lá do Friuli, do, é do, é do Nordeste da Itália, né, ele sai, vai para Roma, ele já começa a abrir ali o horizonte, né, é claro que antes ele já tinha ido para Paris, então ele, ele vai de um certo modo descobrindo um mundo muito maior do que meramente aquela terrinha que ele tinha nascido, então ele, ele vai visitar a Índia, enfim, 1961, ele filma, a Katone, né, o filme tem um sucesso, tal, mas, mas 1967, é essa data que eu já coloquei para vocês, que ele filma Édipo Rei, no Marrocos, olha que interessante, novamente a relação dele com essas paisagens do terceiro mundo, Pasolini, ele era um homem das paisagens, das indumentárias, dos vestuários, você assistiu os filmes de Pasolini dessa fase que começa, que já começava lá em 1964 com o Evangelho segundo São Mateus, né, aquelas indumentárias dos personagens é uma coisa fabulosa, só aquilo daria para fazer uma tese para verificar como é que ele cria aquelas indumentárias, que é a criação da cabeça dele, não é que na época lá de Cristo os fariseus se vertiam daquela forma, não, né, era o modo como ele representava aquele mundo na cabeça dele, e isso ele vai fazer com todos esses filmes onde ele retrata, né, esses tempos primitivos, porque é uma forma de primitivismo, então você tem lá em Édipo Rei, em Medéia, onde ele exercita essa experiência, vamos dizer, visual, imagética, vamos dizer, pictórica da arte, porque ele é um cara também que tem uma paixão pela pintura, né, pela imagem, o que fascina Pasolini é a imagem, é a paisagem, é por isso que ele decide filmar no Marrocos, porque ele encontra uma paisagem mais adequada para representar aquilo que ele pensava que poderia ser Édipo Rei, o Medéia, por exemplo, esses filmes míticos, mesmo o Evangelho segundo São Mateus, ele tentou encontrar paisagens na Palestina para filmar a vida de Cristo, mas ele não gostou, porque a Palestina já estava demasiadamente moderna, então ele fez locações na, no interiorzão da Itália, lá próximo da Sicília, né, aquelas, aquelas paisagens primitivas, que aquilo tocava muito nele, é muito presente, é muito forte, 1967, então, é a data de, aonde ele vai filmar também outros pequenas fábulas poéticas, essa questão da poesia está muito presente, ele nunca deixou de escrever poesias, a diferença é que quando ele começou a fazer cinema ele passou a escrever menos poesia, mas não, mas na verdade é o seguinte, não é que ele deixou de escrever poesia, é que ele escrevia poesia de outra forma, né, através dessas fábulas, desses filmes, né, então, essa data, 1967, gente, é a data que eu considero como sendo uma segunda inflexão na minha leitura, na vida do autor, né, naquilo que ela representa de um salto e que o cinema pega esse aspecto, né, isso não quer dizer que antes já não houvesse a preparação disso, pelo menos havia, pelo menos desde 1964, né, quando ele vai já se afastando daquelas abordagens neorrealistas, né, e ele vai fazendo, né, roteiros, né, filmando fábulas, né, essa fábula, por exemplo, que ele filma em 1965, o Tchellati e o Tchellini é uma fábula política, né, ele está tentando fazer experimentações, como eu falei ontem, 65, 66, agora 67, aí sim, é o grande filme, Édipo Rei, que nós vimos ontem, é um filmaço, Édipo Rei, né, que é uma outra fábula poética, é uma interpretação do, da tragédia grega para os nossos tempos, e hoje à noite vamos ter uma discussão de uma outra fábula poética, mítica, né, que é Medéia, né, com Maria Callas, né, aonde ele vai às filmagens feitas novamente no Marrocos, e é um filme muito interessante, porque ele sai de Sófocles para Eurípides, então ele pega todo aquele filé mignon, vamos dizer assim, da tragédia grega, né, e ele tenta utilizar isso para pensar essas questões da vida, né, da vida, da vida humana, né, da vida social, né, então, gente, eu estou, depois dessa fala, que é uma fala novamente, esse minicurso, ele tem uma função de uma, de um exercício para tentar situar o autor, um exercício histórico, tentando pontuar aí os, os marcos, né, eu vou continuar nessa linha, né, inclusive hoje eu vou acabar um pouco mais cedo, começar um pouco mais tarde, por conta da tempestade que estava caindo aqui em Marília, mas, ainda bem que a tempestade passou, então a gente pode ter às 20 horas, ter a nossa sessão lá do análise crítica do filme Medeia, né, que é um filme de 1970, e novamente faremos um exercício tentando refletir um pouco sobre essa tragédia grega, né, para pensar exatamente essas forças profundas da alma humana, né, porque na verdade é isso, Pasolini, ele é um escritor, ele é um poeta, ele é um cineasta, mas antes de tudo ele é um cara que tem muita preocupação com a alma humana, com aquilo que move os homens, com aquilo que diz respeito ao metabolismo social, ele é um cara político, eu tenho salientado isso, eu tenho batido nessa tecla, nós não podemos esquecer, Pasolini foi comunista, marxista, porque tem hoje um modo de se apropriar de Pasolini que é os autores, né, se se apropria de Pasolini lendo Foucault, né, eu diria que seria interessante se apropriar de Pasolini lendo Marx e Gramsci, lendo os autores da cultura italiana, clássicos, mas não, a academia faz um movimento meio tosco, né, de tentar cruzar com o autor, aí perde, na verdade, aquela riqueza que esse autor pode estar, né, tendo, né, porque a partir da sua particularidade, ele está pensando universal, mas é a partir da particularidade dele, não é da particularidade de outras formações intelectuais que muitas vezes são abstratas, né, então é ressaltar esse ponto, né, de nós sermos mais, mais cuidadosos ao se apropriar com integralidade, né, até imaginando, né, como é que Pasolini ele nos veria hoje falando dele nessas condições que nós vivemos. só antes de concluir um acerto, gente, essa é a aula três, falei de Pasolini, tenho falado de vários outros cineastas italianos, né, e do cinema, agora eu quero só fazer uma pontuação aqui de um cineasta que nós não podemos esquecer e que é contemporâneo de Pasolini, né, contemporâneo de Pasolini e tão subversivo e revolucionário tanto quanto Pasolini, embora não na mesma dimensão porque é só um cineasta, né, eu estou falando de Luiz Buniel, né, Luiz Buniel, né, um grande crítico inclusive da cultura, da cultura católica, porque a igreja católica, tanto na Itália como na Espanha, ela tem esse laço do conservadorismo, da institucionalidade, do poder clerical, da alienação, de toda essa carga de um certo modo e na Espanha isso é muito claro e Buniel nesse mesmo período, né, Buniel nesse mesmo período, ele também está no mesmo movimento de fazer uma crítica dessa ordem. inclusive eu não esqueci, né, Arthur Lobato na segunda-feira ao fazer a discussão de teorema fez referência à Bela da Tarde de Luiz Buniel, né, Luiz Buniel. E Buniel não era comunista, era anarquista, mas era anarquista porque era espanhol. Se Buniel fosse italiano seria comunista, viu, Lobato? Então, isso é interessante, eu concluo aqui porque eu tenho que me preparar aí para as conferências, a conferência das 20 horas, né, colocando, quem sabe algum dia no Tela Crítica vamos fazer alguma dinâmica com Luiz Buniel, certo? Que é um grande cineasta e que na mesma época estava fazendo esse movimento de crítica da burguesia, da burguesia. Quem assiste os clássicos vê os filmes que ele estava, não apenas A Bela da Tarde, né, mas outros filmes, A Via Láctea, O Estranho Objeto do Desejo, enfim, tem vários filmes do Buniel que vai ainda tratar disso. Então é isso, gente. Eu agradeço aqui a participação de vocês na próxima, amanhã, amanhã, vamos para a aula 4, né, e essa aula ela vai ficar gravada para que as pessoas possam, né, aqueles que têm interesse, né, de, que não assistiram agora podem ouvi-la, ouvi-la depois. Então, até às 20 horas, gente. Aguardo vocês lá. Um abraço. e aí E aí